Alô, podcast de todo o Brasil e ao redor do mundo, aqui é seu amigo André de Passos. Estamos aqui para mais um vídeo e hoje é quarta-feira. Toda quarta-feira é dia de podcast news, isto é, as notícias que nós encontramos na internet, nós trazemos para vocês, para que vocês fiquem sempre informados, notícias relacionadas ao mundo evangélico, ao mundo dos cristãos, ao mundo das igrejas e das denominações no mundo. Como andam as missões, como andam as igrejas, como andam o comportamento dos cristãos pelo mundo. Então, essa é a proposta do podcast news. E nós não queremos nos esquecer, logo de cara, pedir a você para você ficar e assistir esse vídeo até o final, porque nós temos duas notícias interessantíssimas, eu tenho certeza que vão acrescentar no seu bate-papo ali na igreja, para tentar entender o comportamento de muitos irmãos e também tentar não cometer os mesmos erros que ocorrem nas igrejas. Bem, vamos lá. Fiel morreu. É, rapaz, fiel, na verdade fiel não. Vamos lá. Pastor perdeu o pai após mordida de cobra em culto. Esse pastor que perdeu o pai também foi mordido de cobra durante o culto. Nos Estados Unidos tem uma igreja pentecostal da vertente, neopentecostal na verdade, que leva cobra, serpentes cobras para os seus cultos e começa a dançar com a cobra, dança com a cobra. Você vai ver aí um vídeo, se a gente tiver, não sei se a gente vai ter a possibilidade da edição, mas se tiver a possibilidade da edição, você vai ver o vídeo na sequência. Se não tiver, você vai ver no card aí em cima. Você vai clicar no card e você vai poder assistir trechos desses cultos. Então, nessa igreja, tabernáculo da fé, alguma coisa assim, tabernáculo do evangelho pleno do nome de Jesus, é isso mesmo. O caso é de Cody Cotts, que é peculiar. O seu pai, Jamie Cotts, morreu em 2014, aos 42 anos, após ser mordido por uma cobra cascavel durante o culto na mesma igreja. Após a mordida, em apenas sete minutos, o pastor veio a óbito. Olha que terrível, né? Eles brincam, manipulam as cobras, né? Brincam com as cobras, cantam louvores. Você vê no vídeo como é que é interessante. Infelizmente, isso aconteceu e o pastor faleceu em 2014, com 42 anos, após ser mordido por essa cobra. E o seu filho, Cody Cotts, foi a pessoa que assumiu a igreja depois que ele tinha falecido. Esse filho dele, Cody, assumiu a igreja e continuou com o mesmo procedimento. E agora o caso se repetiu. Segundo o jornal Metro, após ser mordido, ele não pediu para ser levado ao hospital, pediu para ser levado a uma montanha da região, né? E deixasse ele lá, para que Deus decidisse se ele ia viver ou morrer, né? A fiel que socorreu ele, desobedeceu a essa ordem e levou ele para o hospital. Ele dizia que o seu rosto queimava, pegava fogo, como se fosse isso. A maioria das pessoas que é mordida no rosto, normalmente, morre em 5 a 10 minutos. Ele, seu pai, morreu em 7 minutos. A justificativa dessa igreja é baseada no texto de Marcos 16, 18, que diz que pegarão nas serpentes e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal e orarão pelos enfermos e eles serão curados. Mas aí, por que que não usa no versículo as partes boas, né? Que é curar os enfermos, né? Eu sei, de repente até na igreja tem cura de enfermos. Mas por que? Às vezes a pessoa pega o texto bíblico, né? Sem o contexto, sem o contexto daquele momento. Inclusive, existem teólogos que não acreditam que esse texto tenha realmente sido escrito por Marcos, tenha sido escrito por escribas durante o seu escrito, né? O preparo, as cópias, né? Então, alguns teólogos acreditam que esse texto nem exista na verdade na Bíblia. Nesse texto não. Essa frase de pegarão na serpente, beberão, é algo venenoso. Alguns teólogos acreditam que isso não exista. Eu acredito que exista porque o que está na palavra de Deus a gente tem que acreditar, não é, meu? Bom, então, a verdade é que ele, graças a Deus, foi socorrido num bom tempo, não é? E isso já tem acontecido já em algum tempo lá na igreja dele. Anos antes, James Codds, seu pai, que morreu em 2014, em 2012, o pastor Mark Handel Walford morreu aos 44 anos em circunstâncias idênticas, mordido por uma serpente num culto que se utiliza da serpente, em West Virginia. Em 2015, outro fiel morreu por mordida de cobra, John David Brock, de 60 anos, que morreu num culto no Kentucky. Você pode ver no link que vai ser colocado aí os vídeos sobre isso. Realmente, infelizmente, as igrejas, elas se apegam em algumas coisas que não são importantes, né? Na verdade, você lembra do apóstolo Paulo, que esteve na ilha de Malta, em que ele foi mordido por uma serpente. Aquela mordida, ou aquele acontecimento, não pode ser considerado como esse acontecimento. A palavra de Deus diz, não tentarás o Senhor ter o Deus. E ali, quando a pessoa faz uma atitude dessa, toma uma atitude dessa, ela está tentando o Senhor Deus, ela está fazendo algo que não é necessário. Qual a necessidade de você ter uma serpente no culto? Para chamar a atenção, puro marketing, isso está custando, e custou a vida do pastor da igreja. Infelizmente, vai ver aí no card que vai aparecer para você. Após chamar Jesus de travesti e de bicha, John Hooker canta no Criança Esperança. Nesse final de semana passada, o Criança Esperança de 2018 reuniu cerca de 30 artistas, isso é 30, chamados considerados mobilizadores, e enfatizou o engajamento social. O tema principal do Criança Esperança deste ano era a diversidade sexual. Isto é, Criança Esperança é um programa ou uma programação voltada para a assistência à criança, pelo menos a proposta é essa assistência à criança, e certamente teria crianças assistindo o programa. Mas mesmo assim, a rede glóbulo de televisão, isto é, a rede lixo de televisão, ou a rede esgoto de televisão, como você preferir, ela preferiu colocar no ar o John Hooker. E na apresentação do ator Silveira Pereira, dois artistas sabiamente homossexuais, além do John Hooker e Silveira, cantou uma canção que dizia, com o título, Toda a Forma de Amor de Lulu Santos. O interessante é que tudo está interligado. Lula Santos, recentemente, assumiu a sua homossexualidade e mostrou a foto do seu marido na imprensa, para toda imprensa, através, se não me engano, das suas redes sociais. E, então, olha que interessante. O camarada que chamou Jesus de travesti, chamou Jesus de bicha, desrespeitou várias religiões, de forma, nós já temos um vídeo falando sobre isso, você vai ver aqui o vídeo, você pode ver o vídeo aqui, cantou uma música do Lulu Santos, que recentemente confessou ser homossexual, cantando a música Toda a Forma de Amor, e além de mais, além do mais, esta música Toda a Forma de Amor, ele trocou a letra. Ao invés de dizer, eu sou teu homem, você é minha mulher, que é a letra original, ele disse, eu sou o teu homem, e você sabe qual é. O figurino dele era um figurino andrógeno, misturou uma roupa feminina com roupa masculina, com brilhos e tudo mais. Em determinado momento do programa, a atriz Dirapaz fez um discurso sobre as desigualdades no Brasil, e a Alessandra, apresentadora Leandra Leal, disparou. Estamos entre os dez países mais desiguais do mundo, e a desigualdade econômica gera desigualdades de escolaridade, de gênero, de oportunidade e de trabalho, enfim, de futuro. Entre várias atuações do show, era possível ver nas redes sociais a indignação por parte da população, que chamaram de criança esperança de hipocrisia. Muitos lembravam, por exemplo, que apresentadoras como Leandra Leal, Camila Pitanga, no passado, participaram de campanhas para legalização de aborto no país. Vejam, meus irmãos, isso tudo está interligado, todos eles estão numa marcha, numa marcha contra a família, numa marcha contra as crianças, uma marcha a favor do aborto, uma marcha a favor da legalização das drogas, uma marcha a favor de tudo isso que vocês estão vendo aí. Meus amados irmãos, nós temos que abrir nossos olhos, e eu lamento muito se você assistiu Criança Esperança, eu lamento muito se você doou para o Criança Esperança, e eu te digo, você poderia ter doado para alguma instituição, poderia ser, como eu disse, poderia ser até uma instituição espírita, não tem problema, mas uma instituição espírita, quando eu me refiro, é um abrigo para velhinhas, ou uma creche, ou um local onde ficam as crianças para adoção, e eu não tenho nada contra, mas infelizmente a gente está vendo isso acontecer. Bem, eu agradeço você ter ficado com a gente.